13 de maio de 2021, e o povo negro não tem nada a comemorar, apenas refletir e poetizar. Que feia que foi essa tal história de Lei Áurea, implantou-se a escravidão pela bula papal, autorizada pela igreja Espanha e Portugal, devastaram todo o rico continente africano, sua riqueza escravizando o ser humano. O poder colonial usou a igreja e se impôs, fechou seus olhos para o que aconteceu, compactuou com tudo o que aqui ocorreu. Ainda ouço o estalado chicote nos meus e os gritos de socorro em súplicas a Deus. Negou-se tudo a minha ancestralidade, o nome, a língua, a família, a dignidade, a educação, a nossa cultura e a sanidade. Criaram um sincretismo religioso para afastar a fé, mas o povo negro preservou a força do seu axé. Foi feito esse decreto de lei de terras que negou ao povo negro livre sonhar com a terra em que ele bem trabalhava. De graça deram uma parcela de imigrantes, grandes glebas de terra, dinheiro e até semantes. Foi feio que essa convocação do povo negro compondo o corpo de voluntários da pátria para lutarem no fronte da guerra do Paraguai. E a liberdade e as terras prometidas que então receberiam. Foi promessa essa tal liberdade que longe, longe ainda vai. Poesia fake áurea de Iratã Curvelo, o príncipe poeta. É a liberdade que, quando a genteEncelaha, a brincando, a Maria Felicita .. Rinse em toda segurança. Amé, vamos chegar em:" F Certain R Nope". Voo imagem de verdade mas inf�itação também e atenta questão ainação,